As duas maiores cidades do Araguaia, Xingu, Confresa e Vila Rica, somando juntos, passam de 47 mil habitantes, segundo os dados do IBGE de 2010, que está a noroeste de Mato Grosso, a mais de 1.200 quilômetros da capital. Há vários dias está sem delegado. A sensação de insegurança tem aumentado nas duas cidades. Hoje, quem responde pela delegacia de Confresa é o delegado de Porto Alegre do Norte. No período de seis anos, passaram vários delegados em Confresa. A população reclama desta situação. Muito complicado, pois fica muito a desejar a segurança. Quando tem delegado, os ladrões já estão trabalhando, porque eles não param, mas nós ficamos à mercê. Por eles saberem que não tem delegado, eles com certeza vão aumentar o número de assaltos, de roubos, de furtos nos lares. Nas empresas, nos comércios. Então, gera uma perspectiva muito ruim na sociedade. Pois é, muito complicado uma cidade com mais de 30 mil habitantes, não ter um delegado atuando. Uma cidade dessa, se o delegado sair de férias, na verdade tinha que ter um para substituir. Agora, ficar sem delegado, isso é um caos. É um caos para a sociedade, para nós, para os empresários, para as famílias, para a sociedade como um todo. Conseguir recuperar alguns pertences que foram roubados da gente, a gente não consegue recuperar por falta de delegado, porque a entrega é só o delegado. Pagamos nossos impostos todos os dias e nós não temos segurança de nada. Olha, isso é uma coisa até difícil a gente estar comentando, porque isso não tem como mais nem falar uma situação dessa, porque há muitos anos que a gente sempre sofre isso aqui em Confresa. Eu não sei Vila Rica, porque eu não frequento lá, mas Confresa há muito tempo. Isso já é coisa que não tem como nem estar mais comentando, falando, porque não pode mais existir isso. Confresa é uma cidade grande, cidade que há muito roubo, furto, muita violência. Então, eu creio que já é difícil, difícil falar. Uma sensação que aqui virou um favelão sem dono. Isso aqui é um favelão hoje sem dono, não tem, como se diz, as pessoas têm que se tocar, as lideranças, os vereadores, a autoridade política e tudo. Porque a sociedade, a única coisa que a gente faz é pagar os impostos. Nós não temos outra coisa a fazer. O que nós vamos fazer? O que nós vamos agir? Começar a quebrar a prefeitura, o prédio. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que manter a ordem pública. Então, eu creio que as autoridades já passaram da hora. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu tenho vergonha de falar isso lá no seu viagem. Eu fico calado. A pessoa fala, não, lá tem. Porque é muito feio, né?